Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal Eu vou ensinar pra vocês como que eu estou colando os meus cílios atualmente Sim, mudei algumas coisas, bastante coisas afinal E vim também dar dicas pra vocês de como comprar os cílios Como escolher o melhor cílio possível Tanto natural, tanto mais volumoso Dica de cola, enfim Muitas dicas a respeito de cílios aqui nesse vídeo E eu acho que dessa vez você aprende a colar cílios, né mulher? Pelo amor deus Nenhum, é bem fácil Mas é tudo questão de prática Eu também já penei muito pra colar cílios Muito, muito mesmo Passava e já perdi vários cílios, tipo, tentando colar Mas é tudo questão de prática E eu tenho certeza que você voltando esse vídeo várias vezes Seguindo as dicas certinho, do jeito que eu falei Você vai sair daqui hoje colando cílios fostiços, tá bom? Agora chega de papo, bora lá conferir o vídeo Bom, aonde eu comprei esses cílios Inclusive todos que eu tenho Inclusive todos que eu tenho Esses aqui, olha Foi lá na Glamour Makeup Que é a Feira Mix no bairro Barreiro Aqui de Belo Horizonte É o Instagram deles aqui, que tem WhatsApp E vocês conversam mais Gente, eu estou usando esses cílios 3D mais volumosos, assim Que fica lindo na maquiagem Então eu estou viciada nesses aqui, olha Tá vendo? Ele é o 3D, como vocês podem perceber E esse aqui I'm sorry I'm sorry, I'm sorry E esse aqui também é um 3D Muito, muito bom E o nome dele era Amor e Anjo, ó E o número dele é o 603 Bom, meus amores E esse aqui da caixinha lilás Ele já é bem antigo, tá vendo? Só tem uns lixinhos aqui que eu não desapego Que eu sei reutilizar os cílios Eu sei tirar essa colinha que fica aqui grudando Em breve eu ensino aqui pra vocês no canal Bom, então Esse aqui, ele é mais natural Ele é menos volumoso Tá vendo, ó Ele tá novinho Esse aqui, ele é mais natural Ele fica bem mais natural no olhar Não fica tão volumoso Eu gosto de usar esses cílios, assim, pro dia a dia, sabe? Esse aqui eu gosto mais pra usar pra tutoriais E eventos grandes, festas, essas coisas Porque ele é maravilhoso E como é que eu faço pra... O que é que eu tenho que olhar pra comprar cílios? Qual que é a minha preferência, assim? Gente, quando você vai comprar um cílios Você tem que olhar duas coisas Você tem que olhar os pelinhos, né? Isso aqui Se é molinho, gente Por quê? Tem que ser molinho Tem cílios, esses cílios bem baratinhos De 3 reais em uma loja de xingling Que tá, tá 3 reais, vamos comprar Mas ele é duro, ele parece um plástico E esses aqui que eu tenho, ó Eles são bem molinhos, vocês conseguem ver? São pelos parecendo humano mesmo De tão molinhos que é Essa é a primeira coisa e dica que eu dou pra vocês Os cílios escolheram bem molinho mesmo Bem, assim, mais parecido com os cílios possível, tá? Outra coisa que eu dou a dica também É na hora da base O que que é base? Aqui dos cílios Isso aqui tem que ser extremamente fino Quanto mais fino for essa linha que vai no seu olho Mais natural fica Novamente voltando a esses cílios baratinhos de loja de xingling Além do pelinho ser totalmente duro Essa base, essa linha que vai colar nos seus cílios Ela não é tão maleável E essa aqui, ó Vocês podem perceber que é bem maleável As duas dicas que eu dou pra vocês na hora da compra dos cílios A base tem que ser totalmente fininha Bem fina Quanto mais fina, melhor Como eu já mostrei pra vocês, ó Deixa eu pegar aqui na caixinha Tá vendo? Quanto mais fina for essa base Mais natural vai ficar no seu olho E ele também tem que ser totalmente molinho, sabe? Mais natural do pelo possível, ok? Então, essas duas dicas que eu dou pra vocês Gente, a cola que eu estou usando atualmente é da Macrylan Eu sempre... Desde quando eu comecei a usar cílios Eu sempre utilizei da Macrylan Que é essa aqui, ó Ela é transparente E ela é... A prova d'água e tal Ela é muito boa Eu amo essa cola E vai ficar transparente O que é incrível isso Bem, tem essa cola aqui, ó Que é da Yenvy Acho que assim se pronuncia 16 horas Ela é maravilhosa Sim, eu não tenho o que reclamar dela Porém, a cor preta É péssima, gente É muito, muito ruim A cor preta Por quê? Às vezes você quer fazer uma maquiagem mais neutra Mais clarinha Aí você vai e cola o cílios com a cor preta Vira uma meleca Que você não tá entendendo É horrível Então essa aqui eu uso mais pra, tipo, tutoriais pretos Mesmo escuro Aí sim dá pra usar ela Fora disso, não dá Eu não recomendo Se você não usa muito Meio que escura Se você usa mais coisas naturais Assim, é bem complicado Usar cola preta Nos cílios postiços Então Ela é maravilhosa Sim, dura muito Mas O motivo de ser preto Não dá Eu nunca usei a branca dela Já ouvi falar muito bem também Mas A branca que eu estou usando Hoje Atualmente É da Macrylan E sempre usei E recomendo Além dela ser sempre baratinha Gente, ela é muito baratinha Agora vamos pra colagem, né Meus amores A primeira coisa que eu faço Quando eu vou colar os cílios É medir os cílios Porque os cílios Ele vem no tamanho Os cílios Ele vem neste tamanho Bom Alguns cílios É Acho que a maioria Começa Menorzinho E termina maior Que é isso aqui, ó Começa menorzinho E termina maior Só que Tem cílios Que ele é todo igual Aí Tudo bem Não tem problema nenhum Ele é todo igual Tamanho Enfim Quando começa Do menor para o maior O lado menor Ele vai ficar pra dentro Então É esse aqui do olho direito Ok E o lado maior Pra fora Mas, Glenn Os cílios estão muito grandes Pro meu olho Sempre, sempre, sempre Cortar o pelinho Do lado de fora O pelinho do lado de fora, gente Esses pelinhos aqui, olha Do lado de fora Do lado externo do olho Porque Esse aqui já tá o tamanho certinho Tá vendo? Pra encaixar no seu olho Você não tem que diminuir nada aqui Sempre, sempre, sempre Cortar do lado de fora Então eu meço, ó Eu já tenho mais a manha Eu sei que eu tenho que tirar Três pelinhos, né? Então eu meço Tá vendo que tá muito grande Pro meu olho, ó Tiro um a dois pelinhos No máximo Então eu venho com a tesourinha, ó E corto E na hora de retirar da caixinha Puxa com a pinça De uma forma que você não vai estragar os cílios, ó Nunca puxa ele, tipo, assim Sabe, bruto? Sempre Puxando com a pinça Eu vou tirar aqui os três Porque eu já tenho Eu já sei essa noção Mas você, pra medir É só você encostar no seu olho E o que sai pra fora Você vai tirar Você vai cortar Ó Agora Tá ok Bom Agora vamos pra colagem E essa dica aqui no canal pra vocês Por quê? O cílios postiço Ele tem que ser colado Com a cola quase seca Quando ela fica bem chicletinha Bem grudenta Drei, mas como eu vou saber Que a cola tá bem grudenta? Pelo menos essa cola da Macrylan Ela vai ficando um pouco azulada Vocês vão ver aí do que eu rio do vídeo Ela vai ficando um pouco azulada E já é o tempo pra colar A cola não pode estar totalmente molhada Gente Presta bem atenção nessa dica A cola não pode estar totalmente molhada Por quê? Ao colar nos seus cílios Ela pode sambar E não vai colar nada Ela tem que estar no aspecto de grude mesmo Bem chicletinho assim Pra colar nos seus cílios Outra dica que eu uso muito Por quê? Como esse processo de colar Se é... Agora um pouco Eu sempre, sempre pego um pregador de roupa Sim, gente Eu tenho um pregador de roupa aqui na minha penteadeira E eu venho, coloco aqui os cílios Dessa forma, ó Eu venho com a colinha Venho com a colinha A colinha bem na base Gente, não precisa exagerar em cola, tá? Não é a quantidade É a qualidade da cola Então não precisa exagerar Eu passo bem na base Evita passar no pelo Sempre na base Ó Viram? Sempre na base Enquanto ele tá secando É o processo que eu faço Próximo É o tempo de secar Uns dois minutinhos Um minutinho no máximo Eu venho passar a máscara de cílios Mas aí, pra quem passa a máscara Já vai colar os cílios Gente Na hora que você passa a sua máscara de cílios Na hora de colar os cílios Fica muito mais fácil Porque o seu cílio já está preparado Já está no formato certo De colar os cílios Eu estou usando essa máscara da Tango Não vou falar muito dela Porque eu pretendo fazer uma resenha Porque é essa máscara, meu amor Ai, meu Deus, maravilhosa Então eu vou passar ela Eu sempre passo, gente Máscara Antes de colar os cílios Isso é muito bom Ajuda muito na colagem Olha o poder dessa máscara Vamos Então eu passo Não muito, gente Não precisa exagerar Não precisa falar Ai, tem que fazer um trem aqui É só pra passar pra ter uma base Pra ter uma noção mesmo Na hora de colar E unir os seus cílios ao postiço Que é bem importante Porque se você não fizer isso Vai ficar os seus cílios sequinho Até mesmo de uma cor Porque você passou base Pó, essas coisas Ele fica branco às vezes E vai ficar uma diferença, sabe? Então é importante você passar a máscara de cílios Como eu estou fazendo aqui Gente, olha só Como que a colinha já tá ficando Tá vendo que ela fica Num tom bem azuladinho? Olha só Ela ainda não está preparada Pra colar Porque tem partes aqui Que tá bem branca Tá vendo? E se tá bem branca É porque tá bem molhada Ó Focando pra vocês Tá vendo? Ela já tá ficando Num aspecto azulzinho Mas ainda não está preparada Pra colagem Pra colagem Olha só, gente Tem que ficar dessa forma Tá vendo? Quase sumindo Toda aquela coisa branca Que a gente colocou Então tem que ficar nessa forma Já tá pronto pra colagem Vamos lá Hoje em dia Eu estou colando com a pinça Aprendi a colar com a pinça Tudo na prática, gente Tem vídeo aqui no canal Ensinando a colar cílios Que eu colava de uma forma Completamente diferente Mas hoje eu colo com a pinça E ajuda muito Eu pego uma pinça normal mesmo De pinçar a sobrancelha Eu vou colocar Bem no meio dos cílios Ó Coloquei a pinça Bem no meio dos cílios Vocês conseguem ver? Fecho o olho E posiciono os cílios E espero um pouquinho Viu que já colou? Se ela tivesse molhada Gente, isso aqui ia sambar Ela tem que estar nesse aspecto Bem grudadinho E não abre o olho ainda Ó Vai firmando Abra o olho agora E vai colando os cantinhos Nesse aspecto de chiclete Ele cola muito mais rápido Viram? Olha como fica bem mais fácil Pra colar, gente Colando Colando bem Apertando os cílios A cola já está sequinha Já tá um pouco azulada Já tá azuladinha Quase transparente E já tá preparada pra colar Aqui nesse olho direito Eu não tenho a habilidade De fechar ele sozinha Sabe? E abrir o outro Então eu fico com ele Meio aberto Meio fechado E a pinça Posicionada no meio dos cílios postiços Eu colo Gente, isso tudo é prática Eu penava Pra colar cílios também Então assiste esse vídeo Várias vezes Pratica Com essas dicas Agora você vai conseguir Tenho certeza Gente, é sempre importante Limpando a pinça Sabe? Pra tirar excesso de cola Senão vai grudar no cílios E vira uma bagunça E agora com o dedo Gente, o cílios foi colado Tá vendo que ele fica Olha Bem juntinho Tá vendo? Rente Bem fino Você pode fazer acabamento Fazendo o delineado Você que escolhe Mas Às vezes eu gosto Só de colar assim E fica bem natural Bem bonito Entendeu? O último Eu pego O outro lado Da Da Máscara E passo bem de leve Só pra unir mais E finalizo passando Nos cílios interiores Então foi isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe meu like Se inscreva aqui no canal Eu espero que você tenha aprendido Tenha seguido as minhas dicas Direitinho Gente Porque agora sai Agora sai os cílios aí E se você ainda não conseguiu Não desista Volta o vídeo Tenta novamente Segue as dicas direitinho Que você vai conseguir Com certeza Tá bom? Pra mais informações De onde eu comprei Os cílios postiços É lá na Glamour Makeup E não é publi Tá gente? Não é publi Eu realmente gosto Da loja E da marca Loja do atendimento De tudo E também dos produtos Que são bem baratinhos E maravilhosos Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau Tchau